Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que nos acompanha, pela imprensa, pela Rádio Áurea Verde, também pela TV Câmara, TV Prevê, boa tarde. As pessoas que estão hoje na galeria dessa casa, queria cumprimentar todos os servidores. Nós temos aqui servidores da Rede Municipal de Saúde, dentistas, também os servidores da Unesp, da USP. Também, não sei se tem alguém da Unicamp, mas, enfim, quero cumprimentá-los e falar que essa casa está à disposição de vocês. A reivindicação de vocês é uma reivindicação em esfera estadual, mas a Câmara Municipal é a casa do povo. E é daqui que várias reivindicações acabam surtindo efeito a partir do momento que se traz a discussão para essa casa, que se dá visibilidade para a discussão, e a gente vai fazer essa cobrança para que se inicie uma negociação com esses servidores, porque nós estamos falando de duas grandes, pelo menos Unesp e USP, que atendem aos munícipes aqui da nossa cidade. E me deixa muito triste saber a situação que vocês estão passando, porque recentemente nós tivemos uma audiência pública aqui tratando do assunto dos professores da Rede Estadual de Educação. E não é muito diferente da situação de vocês. Então, a gente fica muito triste de saber como o governo tem tratado os servidores, tanto da Rede Estadual e agora com vocês das universidades. Nós temos também casos de fechamentos de escolas estaduais no período noturno na nossa cidade, cito aqui a da Cariana no Meridoto. Enfim, a gente vê cada vez mais uma falta de interesse muito grande do nosso governo para a valorização dos profissionais da rede de educação. E isso é muito triste porque tudo o que a gente vai falar de tratar na nossa vida se diz a educação. Sem educação, nós jamais teremos um país digno, principalmente para eleger aí os seus representantes. E, mais uma vez, estamos em ano político e a gente espera que os melhores sejam escolhidos para que a gente não tenha, que esse problema continue aí por outros anos. Então, conte com o apoio dessa casa, conte com a visibilidade que essa casa pode dar para a luta de vocês e o que tiver no nosso alcance, a gente estará à disposição. Gostaria de começar o meu assunto de hoje, senhor presidente, pedindo para a TV Câmara exibir um vídeo. Nós estivemos no Jardim Nicéia para falar de um problema que tem acontecido naquele bairro lá, que a gente vem aqui fazer um apelo aos senhores secretários municipais que pudessem olhar com carinho para aquele bairro, para as demandas daquele bairro. Então, por gentileza, eu peço que a TV Câmara solte o vídeo, por favor. O que era para ser um desejo de boas-vindas aos visitantes se tornou um motivo de vergonha para os moradores do Jardim Nicéia. É que a entrada principal do bairro está tomada de entulho e lixo. Os bolsões favorecem o aparecimento de ratos e insetos que transmitem doenças e serve de esconderijo para malandros. Às vezes as pessoas vão lá para o supermercado, vão acessar a avenida ali, quando voltam tem morador ali, tem pessoas estranhas atrás do morro, tem pessoas sentadas ali, as pessoas passam, às vezes estão mexendo as pessoas na rua. Mulher, criança, sem esse problema, sim. Além da sujeira, sujeira que vai montando, a pessoa vê que já está suja e vem pondo mais lixo. Então, precisava que todos os participantes, a Secretaria de Obra, a SEMA, todos os outros viessem tudo junto e fizessem um trabalho. Um vai empurrando para o outro, empurrando para o outro e nenhum faz nada. Os moradores do bairro também reivindicam a criação de um centro de lazer numa área abandonada da prefeitura, chamada de Oásis do Nisseia. A gente queria que mudasse essa imagem aqui, porque passa as mães levar as crianças para a creche, passa por esse lixo, é do lado da creche, tem bicho, então é um perigo para as mães e até para as crianças. Então, a ideia é a instalação aqui de uma quadra de vôlei, é isso? Isso, seria isso. Hoje a gente pensa nisso daí, né? Implantar uma quadrinha de vôlei para estar ocupando as crianças também, né? Tirar as crianças da rua, para as crianças ficarem brincando aqui e tudo mais. Existe ainda o apelo para a retirada do tronco de uma árvore que foi removida do solo quando o bairro recebeu asfalto. Mas o tronco até hoje está ali para contar história. Sr. Presidente, eu queria falar que o bairro Jardim Lisseia recentemente recebeu uma praça muito bonita lá no bairro, uma quadra também, que foi uma parceria público-privada e que é um dos poucos bairros que fazem a manutenção, cuidam dessa praça, fazem a limpeza, cuidam dos equipamentos públicos que foram instalados ali e que é muito importante que as secretarias municipais olhassem com carinhos, né? Eu estive lá com dois secretários municipais e a gente percebe que uma secretaria sozinha não consegue resolver o problema do bairro, que são entulhos, nas entradas dos bairros, tem uma árvore que está lá no meio da rua, enfim. Mas que falta, pior do que tudo isso, falta uma interlocução dos secretários municipais para discutir o problema de um determinado bairro para que se tente resolver. Eu provavelmente vou ter que sentar com três ou quatro secretários municipais para fazer essa solicitação, mas seria importante que o executivo tivesse uma pessoa para facilitar isso, a vida dos vereadores, né? Que uma pessoa pudesse fazer essa interlocução entre as secretarias para que a gente não precisasse ficar fazendo essa peregrinação em várias secretarias, porque um tem a ferramenta para cortar a árvore, mas não tem a máquina para pegar. O outro tem a máquina, mas não tem a ferramenta para cortar. Enfim, e falta essa interlocução, infelizmente, na secretaria. A gente pede para que se estudasse a possibilidade de ter uma pessoa que facilitasse a nossa vida. A gente entende todas as dificuldades, o orçamento apertado das secretarias, a falta de pessoal, a gente entende todas as dificuldades, mas realmente tem coisas que vai passando e a gente percebe que se tivesse uma interlocução melhor entre os secretários municipais, talvez nós teríamos mais conquistas e poderia melhorar um pouquinho a vida dessas pessoas. O que eles estão ali pedindo é um pouquinho de dignidade. Já mora num local que é considerado favela, eu prefiro chamar de comunidade, graças a Deus recebeu bastante melhorias, asfalto que chegou em algumas ruas, mas as pessoas pedem dignidade para que possa receber uma visita na sua casa e não ter vergonha da sua visita que está aí na sua casa, passar por um bolsão de entulho para entrar até o seu bairro. Um outro assunto, senhor presidente, falando do caso do viaduto, o Fabiano Mariano acompanha bastante esse assunto e ele colocou bem aqui, mas, sinceramente, eu não consigo acreditar que esse viaduto seja entregue agora, em agosto, principalmente por quê? Porque, mesmo que se fizesse o fechamento dos vãos, e a iluminação desse viaduto? Quando vai ser licitado e quando vai ficar pronta a iluminação? Como é que nós vamos fazer uma inauguração do viaduto sem iluminação? Só para entregar no aniversário da cidade? Eu não sei se é o melhor caminho. Eu acho que já está nessa situação, não tem verba, está aí escancarado que o problema está em repasses federais. Tem outro repasse federal que nós estamos esperando, que é o PAC também, que ninguém se escuta mais falar, senhor presidente. Também é um outro dinheiro também que o governo federal vem segurando. Então, não adianta, eu acho que tem que ser feito com calma. Eu acho que a gente pede, eu acredito que a imprensa também vai ter essa sensibilidade e compreensão. Falta verbas federais e para que se faça com o planejamento. O que não pode acontecer, é como aconteceu recentemente, que se plantou grama numa parte, numa falta de planejamento, e agora retiraram a grama, porque não podia ter plantado ainda. Por exemplo, estou citando um item. Então, acho que tem que ter calma, tem que ter cautela, tem que se fazer um projeto de iluminação, tem que se instalar essa iluminação, para depois, vereador Sakai, fazer a inauguração, para quem esperou todos esses anos, inaugurar agora, só porque é o aniversário da cidade, eu acho que não é a melhor estratégia, é a melhor saída. Eu acho que tem que ser feito com planejamento, presidente, para que não aconteça casos de fazer e depois desfazer, porque aquilo não podia ter feito naquele momento. Então, fica aqui a minha colocação, para que seja feita da melhor maneira possível, que Bauru merece que esse viaduto seja inaugurado, mas que seja inaugurado dentro de todos os parâmetros que realmente a cidade merece. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.